Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos fazer um vídeo rápido para ensinar a você técnicas novas que você provavelmente ainda não viu. O intuito de aumentar o seu arsenal de jogadas. Sem mais delongas, bora para o vídeo. O primeiro tech que eu quero mostrar é um tech do Bubba. Você sabia que quando o Bubba erra uma serra, ele fica de birra girando a serra parada no canto, certo? Nós vamos usar isso a nosso favor, para o sobrevivente pensar que a gente fez uma jogada ruim e logo depois, bum! Você vai pegá-lo desprevenido. Tudo que você tem que fazer é bater na lateral do loop como se você tivesse errado o pallet. Você acerta bem próximo a ele e fica lá dando seu tantrum, como se você tivesse acabado de errar a serra. Você anda um pouco em direção a uma pallet e acaba quebrando ela, pegando o sobrevivente desprevenido, pois ele agora tem menos tempo do que achou que teria. Pode ser uma boa para utilizar contra jogadores que piscam lanterninha e gostam de dar BM. O segundo tech que eu quero mostrar é o Silent Dumb Tech, só que sem voltar no pallet. Eu já cobri muito o Dumb Tech nesse canal e vocês já estão carecas de saber, então vou explicar de forma mais rápida. O sobrevivente derruba a pallet para se tornar o killer. Segue a ele enquanto ele está na animação de atordoado e você deve pular a pallet com o Quick and Quiet antes dele poder quebrá-lo. Utilize o tempo comprado para fugir, pois se o killer não conhecer a técnica, ele muito provavelmente vai te perder. O próximo tech que eu quero mostrar é o truque do desaparecimento. Basicamente você precisa de dois armários, um próximo do outro. Você precisa ter distância suficiente para você poder entrar no armário antes do que ele estiver. Utilize o Perk Deception para fazer o que ele abrir o armário errado. No momento que ele abrir o outro armário, você sai lentamente do armário que você está e fica atrás dele. Quando ele fechar o armário que ele acabou de abrir, ele vai checar o outro. E é exatamente nesse momento que você entra no armário que ele acabou de abrir. Aliás, você pode decidir entrar no outro armário ou só ficar fora do campo de visão do killer para não correr o risco dele escutar você entrando de novo no outro armário. Essa técnica funciona, pois o barulho de você entrando no armário é camuflado pelo barulho dele abrindo o armário. O próximo tech que eu quero demonstrar é uma junção de técnicas com várias Perks. Você precisa de Deception, que é a Perk da Elodie. Head-On, que é a Perk da Jenny. Quick and Quiet, que é da Meg. E DS, que é da Laura Strode. O objetivo é dar Stan Infinito reverso no killer. Ao sair do gancho, caso você esteja sendo tunelado, utilize de uma junção de armários, de preferência um que esteja do lado do outro. Faça uso de Deception similar à técnica do desaparecimento. Entre com Quick and Quiet no outro armário. E aí, quando o seu Head-On carregar, dê Stan no killer. Entre novamente no armário, na frente do killer, para obrigar ele a abrir e pegar o seu DS. Acerte o seu DS e se aproveite da distância que ele vai te dar. São cerca de 4 segundos de Stan. O nome do tech é Stan Infinito reverso, pois também existe o padrão, com a você primeiro força o DS do armário e depois dá o Head-On no killer. Mas nesse você tem menos tempo de fugir, pois o Stan do Head-On é menos longo do que o do DS. O próximo tech que eu quero falar é um tech do Legion. Quando você estiver de legião e outro sobrevivente estiver com uma lanterna, você pode tentar o Legion Tech. Ele consiste em utilizar o poder Feral Frenzy quando o sobrevivente derrubar uma pallet e for te cegar. Você deve fingir que vai quebrar a pallet e quando tiver cerca de 50% cego, pule a pallet e aperte M1 para derrubá-lo instantaneamente, caso ele esteja machucado. Você também pode utilizá-lo em janelas. Essa perk funciona, pois a lanterna cancela o Frenzy do Legion, permitindo que você volte para o seu estado normal sem cooldown. O próximo tech que eu vou te mostrar é nada mais e nada menos que o Profit's Tech. Sim! Eu me apossei dessa tech, pois uso ela muito. E nunca vi ninguém nomear ela. Eu posso estar errado e ela ter um nome, mas por enquanto eu chamarei ela de Profit's Tech. Ela consiste em aproveitar para ficar debaixo do killer, de preferência agachado, quando ele for pular de um lugar alto, pois ele fica sem colusão e sem visão sua, o que pode te comprar tempo o suficiente para pegar distância ou fazer ele te perder de vista. É uma tech muito boa para ocasiões onde você está com pouca distância do killer. Utilize pelo meme ou como o último recurso. Esse último tech que eu quero mostrar é bem simples, mas funciona bem contra alguns killers. Ele começa quando o killer está quebrando a pallet. Corra para frente na lateral do pallet como se fosse passar por trás do killer. E se agacha assim que você entrar em contato com o killer. Muitas vezes o instinto dele vai ser virar já segurando M1, pois sabe que você não teria como pegar muita distância fazendo isso. Funciona especialmente bem com killers mais inocentes. Caso tenha alguma dúvida, pode me encontrar na Twitch. Eu faço live dia de segunda, quarta e sexta das 14h20h. Me faz um favor, dá um tapa no like, se inscreve e ative as notificações, pois você não vai querer perder o próximo vídeo. Não esqueçam de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.